Fala rapaziada, tudo belezinha com vocês? Rapaziada, muita gente critica o uso da cola, galera, em junta de motor Dependendo a junta de vedação de óleo do motor Muita gente critica o uso da cola, né galera? Só que olha só, eu montei uma juntinha nova no cárter, vocês viram aí essa semana, no cárter do Vectra aí Troquei a junta e montei E por relutância, né, por procedimento também Evitei de colocar cola, né? Só, evitei de colocar cola, bem dizer, botei só a junta ali E olha aí galera, abriu o vazamento, ó Abriu o vazamento, então Tá lá, ó, tá marca lá o pingo de óleo lá no chão, ó Então galera, não adianta, cara, tem algumas coisas que a gente tem obrigado a usar cola, não tem o que fazer Provavelmente a tampa tá empenada, não tá legal aquela tampa ali Um empenamento que a gente não consegue ver a olho nu Mas com a pressão de óleo, essa bomba de óleo Desses motores aí, ela tem uma pressão bem alta Ela joga óleo mesmo E aí você liga o carro A junta não tá vedando legal É óbvio que vai vazar, né galera? Então não adianta, tem que fazer o uso Em alguns casos aí, tem que fazer o uso da cola mesmo Tem que botar cola mesmo, senão vaza Por um procedimento aí de eu montar a junta somente Montar só, montar o cárter somente com a junta aí Vazou e agora eu vou ter que fazer o procedimento O procedimento todo de novo aí, montar com cola, né galera? Outra coisa que eu peguei aqui galera, um fato inusitado Esse sensor do óleo lá embaixo Não sei se tá dando pra ver aí Lá ó Lá embaixo, bem no centro do vídeo Lá é o sensor de óleo Que marca óleo no painel galera Essa minha Meu subcártel aí Que é onde ele vai preso Tem micro rachaduras galera Por isso que abriu esse vazamento aí É um fato que eu nunca Não tinha pegado invecta nenhum Astra nenhum, Zafira nenhuma Que usa esse motor aí Não tinha pegado nenhum E não sei como Mas ao redor do sensor ali Tem micro rachaduras galera Eu percebi quando eu já tava montando o cárter no lugar E é por essas micro rachaduras que tá vazando o óleo ali também ó Tem um vazamento de óleo ali Ele mela por fora e pinga no chão Tá, então provavelmente eu vou ter que fazer uma solda aí Mas era essa curiosidade que eu queria mostrar pra vocês Como no mundo da mecânica a gente pega defeitos né Que são inusitados né galera Provavelmente o que acontece é um carro antigo né Tem mais de 20 anos de uso Provavelmente esse carro tomou uma pancada de frente Muito provavelmente Esse carro aí Esse Vectra aqui tomou uma pancada de frente E essa pancada ocasionou aquelas micro rachaduras lá no subcarter Que é o... Pra quem não sabe o Vectra Astro Zafira Que usa esse motor aqui Tem o cárter e o subcarter Tem né Alguns 2.2 vai o compensador de massa né Posicionado dentro ali do subcarter Entendeu galera Esse 2.0 aqui 97 não tem o compensador de massa Alguns chamam de eixo balanceiro Que é pra controlar as vibrações do motor Na marcha lenta do carro No funcionamento do motor Eu acho uma peça que dá muito problema né galera O eixo balanceiro É uma peça que aí nos 2.2 aí Tem gente que arranca fora e isola E acaba não né Não usando mais o eixo balanceiro Uma peça além de cara Difícil de conseguir Quando vai fazer um motor desse Ainda ela dá muito problema Ela bate Ela faz barulho Dá fuga de pressão de óleo Né São vários os defeitinhos aí Do eixo balanceiro Nesses motores aí galera Então muita gente isola Arranca ele fora Veda os furos da Da... Da caixa onde ele vai posicionado ali né Veda os furos de pressão de óleo E aí o... Pra poder dar Dar pressão Pra... Pra... Pra um único orifício ali Pra não ter fuga de pressão de óleo Como o motor tá trabalhando Sem o eixo balanceiro Já vi muita gente fazer isso aí Tira e fica bom Tirar o eixo balanceiro fora O carro fica bom Não incomoda Se for feito por um bom profissional Isolar os furos com solda ali O motor funciona redondinho Funciona do mesmo jeito E não incomoda mais Mas a maioria do pessoal Que manda fazer esses motores aí 2.2 Com o eixo balanceiro Acho que se não me engano Até alguns 2.4 tem também Eles arrancam fora Porque é uma peça Que é ruim de conseguir E é muito cara E aí acaba se tornando Muito caro fazer um motor aí Beleza turma? Então é isso aí galera Uma curiosidade do vídeo de hoje aí Uma... Um subcarter com micro rachaduras Fazer um vazamento E uma junta de... 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 De carter aí Vazando Uma junta nova Vazando aí Porque eu montei sem cola Ela é pra montar sem cola Né? Ela vem de fábrica aí Pra você montar ela sem cola Eu montei sem cola E acabou vazando Então tem coisas aí galera Que todo mundo dá risada Do Zé Colinha Ah ó Aqui passou o Zé Colinha Que é o lugar onde tem Muita gente Às vezes o mecânico bota a cola Em alguma parte específica do motor Em alguma junta Em algum lugar E aí os outros mecânicos Quando pegam o serviço pra fazer Já começam a dar risada Que ah aqui passou o Zé Colinha Né? Tem meio que um preconceito aí Sobre o silicone Só que muitas vezes Tem que usar galera Não tem o que fazer Junta nova E vazamento aí ó Né? Montei sem cola É pra montar sem cola E acabou vazando aí Beleza turma? Então é isso aí Fechou? Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Pra medida possível Eu tô respondendo a todo mundo Valeu Um abraço E aí E aí